Música 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 O plano de remoção de moradores de oito comunidades em áreas de risco no Rio de Janeiro vai envolver 3.600 famílias. A Defesa Civil registra mais de 220 mortes no Estado. As remorações das casas já começaram pelo Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte. Para reassentar as famílias, a Prefeitura vai destinar o terreno de antigo complexo penitenciário da Frecaneca, no centro, que foi implodido no último mês, e também um terreno comprado da Light, em triagem, na Zona Norte. As casas serão construídas pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida. Enquanto isso, os moradores removidos serão incluídos no programa Aluguel Social e receberão R$ 400 mensais para alocação do imóvel em área que não seja de risco. Voltamos com as notícias do esporte, com o João Carlos. Ok, estamos de volta para falar de esportes no RVC Notícias. Além de São Paulo, o final de semana foi decisivo em muitos estados. No Rio de Janeiro, por exemplo, no sábado, o Botafogo venceu o Fluminense de virada, por 3 a 2, e conquistou a vaga na final, sendo que o Fred do Fluminense marcou 2 gols, mas perdeu um pênalti. O adversário será o Flamengo, que venceu o Vasco por 2 a 1, com 2 gols de Wagner Love, artilheiro do campeonato com 14 gols. Vale lembrar que o Botafogo foi o campeão do primeiro turno, e se vencer o Flamengo, conquista o título antecipadamente. No sul, o Piloto se garantiu a vaga na final do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Jogando em casa ou fora de casa, jogando fora de casa, venceu o São José por 4 a 2 nos pênaltis, sendo que o jogo foi empatado no tempo normal. O adversário na final será o Internacional, e o jogo está marcado para o próximo domingo. O Inter, aliás, o Grêmio, já está fora deste campeonato, pelo menos deste segundo turno. Pelo Mineiro, o Cruzeiro ficou ontem no empate, em 0 a 0 com o Empatinga. Apesar do resultado, a Raposa continua em vantagem, precisando apenas de um novo empate no domingo para ir à decisão. No sábado, o Atlético Mineiro venceu o Democrata por 2 a 1, e tem a vantagem também para o jogo de volta. Na Europa, o destaque continua sendo o Lionel Messi. Dor de cabeça constante aos adversários, o argentino está entusiasmado com a boa fase do Barcelona. Eleito o melhor do mundo no ano passado, o jogador afirmou que defende também a melhor equipe da atualidade. Contra o Real, mostramos mais uma vez que somos superiores a qualquer outro time do mundo, afirmou a imprensa espanhola ontem o Messi. Um dia após a vitória, por 2 a 0 contra o Real Madrid. Os resultados da 33ª rodada levaram finalmente a Roma a liderança isolada do Campeonato Italiano. Com 68 pontos, além de ter vencido por 2 a 1 o Atalanta, a equipe romana contou com os empates rivais Inter Nacionale, Milan, ambos de Milão. Às 5 rodadas do final do torneio, o time dos brasileiros Júlio Sérgio, Juan, Tadei e Júlio Batista tenta chegar ao título após a última temporada conquistada apenas em 2000-2001. O goleiro Doni está machucado. Agora é hora de falar de ginástica. O brasileiro Diogo Hipólito tem motivos de sobra para comemorar a conquista da medalha de ouro na etapa de Paris, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Mesmo competindo com o do outro nozelo esquerdo, ele venceu a final do solo e ficou com a medalha de ouro. Grande conquista aí do Diogo Hipólito. Falamos de esportes nesta segunda-feira, em especial para o RVC Notícias. O novo Código de Ética Médica Brasileiro entra em vigor nesta terça-feira. Ele trata muito dos assuntos e avanços da medicina, mas principalmente tenta melhorar a relação médico-paciente. Além disso, os médicos são proibidos de fazer receitas ilegíveis. Faltar em plantão já era proibido. O que o Código de Ética traz de novidade nesta questão é estender a responsabilidade para a direção do hospital ou centro de saúde. Foram dois anos de discussão para que 400 delegados do Conselho de Classe definissem as 118 normas, que vão estabelecer como os médicos devem atuar em clínicas, hospitais, consultórios e outros serviços de saúde. Especialistas de todas as áreas serão regulados pelo novo Código. Pelo menos sete pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas no descarrilamento de um trem na região de Merano, na província de Bolzano, norte da Itália. O acidente, segundo informou os meios de comunicação em um local, aconteceu na manhã desta segunda-feira em uma região de Via Única. A linha ferroviária em que aconteceu o acidente foi inaugurada em 2005 e é considerada uma das mais modernas do país. O descarrilamento foi causado por um deslizamento de terra, causado pelo rompimento de um cano de irrigação próximo, que enviou pedras, destroços e água rumo ao trem. Um terremoto de 4,7 graus na escala Richter foi sentido na madrugada desta segunda-feira no sul da Espanha, sem que se tenham sido registrados danos pessoais nem materiais relevantes, de acordo com o Instituto Geográfico Nacional. Fontes do órgão informaram a Agência de Notícias, EF, que devido à grande profundidade na qual aconteceu o epicentro do terremoto, seus efeitos foram sentidos fracamente. Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá, olhando a imagem de satélite, observam-se muitas nuvens em áreas da região norte e do nordeste do país, associadas à massa de ar quente e úmido restrita a esta área. Na faixa norte do nordeste, a nebulosidade é reforçada pela presença da Zona de Convergência Intertropical, a Zecite. A nebulosidade sobre o litoral da região sul e do sudeste está associada aos ventos de leste, que contribuem com a umidade e causam principalmente nuvens baixas sobre estas áreas. Agora vamos ver como ficou tempo nesta segunda-feira. Um canal de umidade terá chuva no extremo nordeste e litoral norte da Bahia, em Sergipe e litoral de Alagoas. Áreas de instabilidade provocarão muitas nuvens e pancadas de chuva nas demais áreas do nordeste e em grande parte da região norte do país. Há chances de acumulados significativos de chuva em algumas localidades dessas áreas. O tempo estará instável com aberturas de sol e períodos de chuva entre o litoral norte de São Paulo, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul da Bahia e na faixa leste de Minas Gerais. Nebulosidade variável e pequena possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre o litoral norte de Santa Catarina e leste do Paraná. No centro do Mato Grosso e sudeste de Rondônia. No centro-sul do país haverá sol entre poucas nuvens. As temperaturas estarão amenas na faixa leste da região nordeste. Termina aqui mais um RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Música 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 Música